Olá, bom dia. Eu sou o Daniele Popov, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta terça-feira, 28 de junho. O Banco Central acaba de divulgar a projeção de inflação. Em 2016, o índice deve ficar em 6,9%. Para o ano que vem, a previsão é de que a inflação fique em 4,7%. O Banco Central estima ainda que a recessão será um pouco menor do que o previsto. A queda na atividade econômica deve ficar em 3,3% neste ano. Já a taxa de juros deve se manter em 14,25% neste ano. O presidente da República em exercício, Michel Temer, sancionou a lei que autoriza agentes de saúde a entrar à força em imóveis públicos e particulares para destruir focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya e zika. A permissão vale quando o local estiver abandonado, o dono não for localizado ou não autorizar a entrada do agente de saúde. E sempre que for necessário, o agente pode pedir auxílio da polícia ou da guarda municipal. Essa autorização está em vigor desde fevereiro, por meio de uma medida provisória que foi convertida em lei pelo Congresso Nacional. A lei traz outras ações, como o Programa Nacional de Apoio ao Combate às Doenças, transmitidas pelo Aedes. O Pronaedes, que será regulamentado pelo Ministério da Saúde, vai financiar projetos de combate ao mosquito. E o presidente em exercício, Michel Temer, viaja hoje para o Paraná. Paola De Horti traz ao vivo as informações do Palácio do Planalto. Oi, Paola, bom dia. Bom dia, Daniele. Como você disse, a agenda do presidente em exercício hoje é no Paraná. Às 10 horas, ele embarca aqui na Base Aérea de Brasília para a cidade de Telemaco, Borba, onde ele deve chegar às 11h55. Ao meio-dia, ele participa da inauguração da nova fábrica de papel e celulose da Klabin, que fica em Ortigueira, no Paraná. Essa será a maior fábrica de papel e celulose do país. E é uma fábrica que recebeu R$ 3,7 bilhões de reais de investimentos do BNDES. Sendo que esse valor é 40% do total, que é de R$ 8,5 bilhões. A fábrica deve gerar 1.400 empregos diretos e indiretos e deve ser capaz de produzir até 1,5 milhão de toneladas de celulose. A expectativa é que o presidente Michel Temer embarque 1h45 de volta para Brasília e chegue aqui na capital por volta das 3h20 da tarde. Daniele? Obrigada, Paola, pelas suas informações. O programa Minha Casa Minha Vida, a transposição do Rio São Francisco e a concessão de estradas, portos e aeroportos foram alguns dos temas tratados na primeira reunião do Núcleo de Infraestrutura. A ideia é promover a interação entre os ministérios e o Legislativo para viabilizar os principais projetos do setor. O encontro foi convocado por Michel Temer, que quer dar prioridade às obras em andamento. O presidente Michel Temer pediu aos ministros prioridade para as obras em andamento ou paralisadas, como a retomada de 70 mil unidades do Minha Casa Minha Vida para famílias de baixa renda. O Minha Casa Minha Vida segue firme no atendimento das famílias brasileiras que não têm habitação, mas outros 15 milhões, outras 15 milhões de famílias vivem em residências em condições precárias que um novo programa social irá cuidar a partir da autorização do presidente e de lei aprovada do déficit de qualidade habitacional. As obras de transposição do Rio São Francisco e a urgência da revitalização do Rio, responsável por integrar o país e gerar energia, também foram colocadas como prioridade. Para fortalecer o programa de concessões, foi proposta a utilização de 20 bilhões de reais do FGTS. Esses 20 bilhões, parte dele, 10 bilhões, me ocorreu que eram de recursos que estavam à disposição do FGTS e o FGTS não acessou esses recursos desde 2015. Depois há uma série de outros fracionamentos que levam os outros 10 bilhões que podem ser detalhados pelo Ministério do Planejamento. Esses recursos ficariam à disposição para fortalecer o programa de concessões e o programa de participação de PPPs. Entraves ao licenciamento ambiental e a necessidade de diferenciar a licença de acordo com o contexto dos empreendimentos também foram debatidos. Durante a reunião, também foi acertado que os ministros vão enviar relatórios semanais para o Congresso. A ideia é manter o Legislativo informado sobre as principais ações de cada ministério. Segundo o líder do governo na Câmara, André Moura, o diálogo entre os poderes foi um dos aspectos que garantiu o andamento de medidas importantes para o Executivo nos primeiros 44 dias de governo. Nós, enquanto líderes na Câmara e no Senado, solicitamos aos ministros que nos enviem relatórios semanais das ações que os ministérios estão desenvolvendo para que nós possamos, obviamente, levar à tribuna do plenário da Câmara e do Senado. Nós vamos continuar trabalhando em harmonia o Poder Legislativo com o Poder Executivo que já está trazendo resultados extremamente positivos para o país. Acolher quem precisa e fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. Essa é a principal função dos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS e os CREAS. Para fortalecer e ampliar a rede de acolhimento, foram liberados quase 29 milhões de reais para 153 municípios de todo o país. Faz pouco mais de um mês que a Érica começou a fazer aulas de violão, mas a paixão pelo instrumento vem de longa data. Eu gosto desde criança, né? Que eu ouvia o violão, já queria, brigava com a minha mãe, já chorava por causa de violão. Essa é uma das oficinas que acontecem no Centro de Referência em Assistência Social CRAS Padroeira, na periferia de Osasco, na Grande São Paulo. Tira o pessoal um pouco da rua para não ir para o mau caminho. Acho bom isso, eles terem serviço para nós, para a comunidade. Acho bom. Todo mês, quase 3 mil pessoas passam pelo Serviço de Assistência Social. Frequentam de oficinas de violão a capoeira. Tem até centro de inclusão digital. A proximidade com o dia a dia dos moradores é um dos diferenciais. Trabalhamos a família no todo e a comunidade, porque a família não está sozinha, né? Ela está inserida no local, então para a família tem que se trabalhar também a comunidade, o local que ela está. Nos grupos de convivência, falam sobre temas importantes de cidadania. A ideia é conscientizar as famílias para evitar a violação de direitos, como casos de violência doméstica, por exemplo. O CRAS é o principal equipamento que trabalha a prevenção de riscos nos territórios. Então, dentro da assistência social, ele trabalha essa questão preventiva. Então, de fortalecer a função de proteger a família. E diversos centros que oferecem serviços como esse aqui de Osasco vão ser implantados em mais cidades brasileiras. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário liberou quase 29 milhões de reais para ampliar a rede de assistência social em 153 municípios do país. Os recursos são do Fundo Nacional de Assistência Social. Vão ser construídos 125 centros de referência de assistência social, CRAS, e 28 centros de referência especializados de assistência social, CRAS. Os cinco estados que vão receber o maior número de novas unidades são Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul e Paraíba. Hoje, o país conta com 8.155 CRAS e 1.564 CRAS. O objetivo principal desse recurso é que esses municípios possam construir esses equipamentos, essas unidades públicas, CRAS e CREAS, para que eles possam ter sede própria. Todos eles funcionam em imóveis alugados. E esses imóveis alugados, a maioria deles não tem condições e não tem as condições adequadas para uma oferta qualificada desses serviços. Os dois serviços buscam fortalecer a convivência com a família e a comunidade em regiões de vulnerabilidade. No CRAS, dá para se cadastrar para acessar benefícios como o Bolsa Família, além de cursos de qualificação profissional, por exemplo. Já no CRAS, são atendidas famílias que enfrentam situações de maior risco, como violência física, psicológica e sexual. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 10 da manhã com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Música 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 Música